Maritaca sempre tem viriquita Vovó, pra que você quer Maritaca? Pra fazer companhia com o vô Ela quer comprar Maritaca? Maritaca? Pra que? Não sei, ela tá falando aí Ai meu Deus do céu Vovó Quer comprar Maritaca agora? Você não escutou ela falar? Eu não escutei, ela falou isso aí Falou E pra que que serve Maritaca? Ela quer ser Que é uma Maritaca O que que ela vai fazer com a Maritaca? Será que ela vai pôr na gaiola? O que que é Maritaca? Maritaca é um passarinho, é um papagaio Ah Eu acho que ela vai comprar pra conversar com você É Ela vai pôr a Maritaca pra falar com você Ela vai falar comigo Certeza Então, então A gente fica pensando as coisas, né? Igual aquele Eu não Entrei no bar pra comprar o O doce E não sabia o nome Aí comecei a calcular Como é que chama aquele passarinhão grande que faz Guru, 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 guru Pato? É, não, pato não Urubu Urubu? Peru Peru? Não é? Que faz guru, 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 guru Peru É E depois Aquela Aquela Vasilha Que não é nem garrafa e nem garrafão Água mineral? Não A quantia dela ML? Não O litro, cara Uma Uma vasilha Que não é nem garrafa e nem garrafão É litro Litro Então é peru litro Ah Meu Deus do céu E fui achando isso aí pra casar lá pra me saber o nome que eu troquei Agora a avó vai te dar uma maritaca agora É Agora É que é uma maritaca Vou mandar uma maritaca pra ele Aí ó Se a caixinha fica aqui ligada assim A perda Pode fechar, vó Ei Meu Deus do céu Ei Ei Não pode desligar, vó Não, devia lá tomar Aí, pode sair também Eu vou ficar louco antes da hora Eu também Já tá? Eu tô ficando louco aqui, meu Ele já tá, faz tempo Já tá me deixando também Você juntar com um casal de velho Só pode ficar louco Só pode ficar louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Mãe ...